Parabéns, meu caro internauta, você conseguiu, você sobreviveu até o final de 2020, você conseguiu sobreviver a uma pandemia mortal, você conseguiu sobreviver a quase terceira guerra nuclear, você sobreviveu a muita merda, meu amigo, você sobreviveu a muita bosta e cor esse ano, mas, mas, como 2020 é 2020, tem um último tapa de vagiar na sua cara, tem um último tapa, assim, pra você virar e falar, meu Deus, que ano merda, tem, né, uma cereja, assim, no topo desse bolo, assim, pra te lembrar que com certeza é o pior ano das nossas vidas, pelo menos o pior ano até agora, e agora é oficial, cara, é oficial. Felipe Neto, grande garotinho, espertinho, né, Malakoy, grande Felipe Neto, foi oficialmente eleito o, abre aspas, melhor gamer do Brasil. Galera, quem falou que vocês é online na Central, e agora, eu, Ayrton, a gente tá aqui, né, que é pasmos por passar uma notícia dessas, que o grande Felipe Neto, do Minecraft com o Criativo, ganha de melhor youtuber gamer do Brasil, e aí eu te faço a seguinte questão, tem lógica atrás disso? Porque pra mim não tem. Então, olha, antes da gente passar esse absurdo, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, tá? Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho, pra não perder nada. Cara, é uma afronta dar o prêmio de melhor gamer do Brasil pra Felipe Neto. Se você entrar no canal do cara, basicamente, ele tem o quê? Três jogos e dois deles ele só faz porque é patrocinado. E aí a gente pega aí streamers que fazem lives o dia inteiro, ajudam gente pra caramba, são verdadeiros gamers que jogam diversos jogos, e aí dão pro Felipe Neto, que joga no Criativo, que tomou Exposed ainda, no Criativo. E eu te pergunto, Lion, Felipe Neto é muito forte com Minecraft, né? Mas será que Felipe Neto é o melhor criador de conteúdo de Minecraft? Acho que nem de Minecraft, deve ter youtubers de Minecraft que são melhores que o Felipe Neto. Ah, mas isso daí ainda nem dúvidas, tem uma certeza absoluta, né? Então pra você entender esse absurdo, pra você entender essa lorota, a gente tem que conhecer que prêmio foi esse que ele foi eleito, né? O prêmio, no caso, é o prêmio iBest, né? O iBest é o prêmio do universo digital do Brasil, né? De acordo com o próprio website, olha só, abre aspas, o Brasil já conheceu uma solução para navegar a primeira grande transformação digital, o prêmio iBest, que de 96 a 2008 foi a bússola para o reconhecimento das melhores iniciativas pioneiras da internet. Agora, com milhões de votantes, ele foi considerado, então, o maior, né, da premiação do gênero em todo o mundo, e impulsionou os primeiros empreendimentos da web nacional, revelando as empresas que se tornaram líderes na década inicial da internet no Brasil. Então, olha só, como é dito aqui no próprio website, abre aspas, o prêmio iBest é a bússola para o reconhecimento das melhores iniciativas da internet. Então, esse prêmio aqui, tá no nome, iBest é os melhores, são os mais inovadores, os mais pioneiros, os mais importantes da internet brasileira. E aí, esse prêmio iBest, que é meramente simbólico, né, que não vale bosta nenhuma, teve diversas categorias. Por exemplo, marketplace, né, plataforma de venda. Teve aqui os vencedores a Amazon, Mercado Livre. A gente teve, por exemplo, restaurantes, quem ganhou foi o iFood. Empresas de telefonia, Samsung, Apple. Você teve aqui, por exemplo, cinema e cultura. Na internet brasileira, foi considerado o A-Nerd, o manual do mundo. Então, tipo, cara, é um prêmio da internet dos melhores, dos mais importantes, dos mais impactantes, dos pioneiros da internet do Brasil. Beleza? Show! Até aí, legal, né? Em proposta, em ideia, é um prêmio maravilhoso, é um prêmio muito legal, né? Dar visibilidade para quem merece, dar visibilidade para quem está fazendo por onde, para fazer da internet um lugar melhor, que está trazendo o melhor conteúdo possível. O problema é que a gente vê aqui umas pérolas que é de cair o cu da bunda, meus amigos, mas é umas pérolas aqui dolorosas, dolorosas mesmo. A gente tem umas coisas aqui que fazem sentido, né? Por exemplo, melhor transporte digital, Uber, né? Melhor podcast, Flow Podcast, né? Streaming de vídeo e música, YouTube, coisas que fazem sentido. Mas aí a gente se depara, né? Com o Felipe Neto, né? Felipe Neto levou para casa, não um, não dois, mas três prêmios a Ebesha. Ele foi considerado em três categorias o melhor do Brasil, tá? E eu não vou nem entrar no mérito de Felipe Neto ser bom ou ruim, dele ser influente ou não, porque isso daqui eu nem preciso debater. É meio óbvio, né? A gente já sabe que o cara é um monstro, a gente já sabe que o moleque é influente, né? Eu só vou focar, tá? No prêmio, na categoria, e eu vou destrunchar e perguntar para vocês. Ele merece? Então vamos lá, olha só. Uma das três categorias que ele ganhou do melhor do Brasil, em questão digital, foi personalidades, tá? Os vencedores do prêmio personalidade foi o seguinte, tem o vencedor por júri popular, que é mais votos do Brasil, a galera vota em quem quiser na internet, e o outro é um júri oficial, que em tese são os especialistas, um grupo seleto de pessoas do I-Best, que nomeou, por meio desse júri, o melhor do Brasil digital, na opinião deles, tá? E aí, olha só, de acordo com o voto popular no país inteiro, Ivete Sangalo foi a personalidade digital do Brasil, a melhor personalidade digital do Brasil. E quem que foi o do júri oficial, de acordo com a galera do I-Best? Felipe Neto. Aí eu te pergunto, você vai botar a Ivete Sangalo, que é uma das cantoras mais conhecidas da história do Brasil, uma das mulheres mais lindas, e que mais alegra o Brasil, com canções, letras, clipes, música, campanhas de caridade, campanhas de doação, uma mulher que realmente marcou a história do nosso país. e você vai me falar que ela tá no mesmo patamar que Felipe Neto, o rapaz malacói da Nutella. Você vai me falar do Felipe Neto, o rapaz do, né, como é que era? Não faz sentido. Eu te pergunto, o Felipe Neto tá no mesmo nível de Ivete Sangalo, senhoras e senhores? Tô tacando a dúvida no ar, se você pensa o que você quiser, mas tá no mesmo nível de Ivete Sangalo? Pra te ver como as coisas mudaram, né? Um tempo atrás, a gente nunca ia pensar num júri oficial dando um prêmio pra um cara que nasceu na internet, né? Tipo, disputando com Ivete Sangalo. Mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Felipe Neto, pro júri, foi melhor que a Ivete Sangalo, porque tava concorrendo aqui, os três melhores do júri foi Felipe Neto, Ivete Sangalo e o Whindersson Nunes. E o Felipe Neto ganhou da Ivete e ganhou do Whindersson. Cara, a minha teoria pra isso aqui, tá? Não sei se vocês concordam comigo. O Felipe Neto ganhou por quê? Porque ele apareceu mais e porque ele, tipo, tá em todo lugar, ele fala sobre tudo, tá ligado? Ele tá sempre opinando sobre tudo. Então, tipo, o Whindersson, apesar de ser um comediante, tipo, 300 mil vezes melhor que o Felipe Neto, não sei nem se dá pra considerar o Felipe Neto comediante com os vídeos que ele faz, mas eu acho que foi por isso que ele ganhou. Porque ele aparece em tudo. O cara apareceu até na gringa, tá ligado? Acho que foi no New York. Qual que foi o jornal que ele apareceu? Acho que foi o New York Times. Eu não sei exatamente qual foi agora. Mas ele tá aparecendo em todo lugar, tá ligado? Falando mal do governo, falando de tudo, então ele tá sempre opinando. Então, acho que é por isso, cara. Por isso que ele ganhou aqui. Melhor personalidade, tá? Tão bom quanto Ivete Sangalo. Aí o outro aqui, eu acho que não tem, né, nem que lida bater, né? De acordo com o Ibash, melhor do Brasil 2020, o youtuber do ano foi Felipe Neto, vencedor na categoria júri popular e júri oficial. E num ano que foi marcado, né, por uma pandemia global e mortal, num ano que foi marcado pela tensão da guerra termonuclear de grandes potências, né, da possível guerra, né, de Estados Unidos com Coreia do Norte, de guerra contra a China, né, em um ano que a gente teve uma crise econômica desgraçada, milhões de brasileiros, né, desempregados, galera tentando sobreviver com uma esmola de 500, 600 pau, 300 pau que o governo tá dando aí pra galera, Felipe Neto é o youtuber do ano. Aí eu paro pra pensar, assim, ninguém considerou, ninguém assim considerou outros youtubers, né, como, por exemplo, aquela galera da economia, né, do Me Poupe, não, ninguém considerou a galera, assim, de... Ensinando economia pra pessoas, né, É, pra pessoas poderem sobreviver, né, ninguém considerou, tipo, o Atila, né, que é um youtuber que foi muito popular justamente por explicar a questão do coronga vírus pra todo mundo. Acho que ele é doutor em microbiologia, né, o cara manja pra caralho. É, um puta de um doutor formado que explicou diversas teses, inclusive até apareceu em propagandas. Ensinando um monte de coisa legal pra criança e adolescente. É, tipo, ninguém considerou isso, não, né, o Felipe Neto jogando, né, o Minecraft no Criativo é o youtuber do ano, né, o Felipe Neto do racismo errado é o youtuber do ano, né. Assim, né, de novo, eu não tô questionando a influência dele, não, tá, não tô nem questionando o tamanho dele, não, até como você falou, White. Eu acho que ele só tá ganhando isso mesmo porque ele é muito conhecido. Exato. Ele é muito popular, de fato. Mas, assim, considerar ele o melhor youtuber de 2020 no Brasil é meio dolorido, é meio dolorido ver isso e não sentir que, porra, tem algo muito errado, né, tem algo, assim, meio, meio merda acontecendo nesse prêmio, não é não? Ah, é aquela coisa, sempre vai ganhar nesses prêmios aqui o mais popular. Quantos The Game Awards a gente já fez junto aqui e lembra em 2017 que foi o mais impactante que PlayerUnknown's Battlegrounds estava concorrendo a game do ano? E por que ele tava lá? Pela qualidade ou pela popularidade? Então, né? Foi o jogo mais jogado de 2017 apesar de ter gráficos peba, né, hoje a gente ainda joga porque a jogabilidade é boa, mas ele tava lá por popularidade, não por... Cara, como que ia competir contra, sei lá, um... mas enfim, tinha jogos muito bons lá competindo contra ele, tipo, tinha jogos da Nintendo, então, tipo, não dá, né? Não dá. Depois de ver Hades ganhar como jogo de ação do ano no lugar de Doom Eternal, eu não espero mais nada, né? Se bem que isso aí foi estranho até ver por esse lado, porque Doom é mais popular que Hades até. Então, né? Mas é o júri oficial lá do The Game Awards que pensou isso, né? Que nem o Big Júri, o Super Júri oficial aqui do iBest. Que aí, eles vêm aqui e me soltam essa pérola que é o terceiro e último prêmio de Felipe Neto, né? Nosso garoto Malacoy ganhou esse pra mim que é o título mais chamativo, é o melhor prêmio de todos, que é o prêmio Melhores do Brasil 2020 Conteúdo de Games, né? Então, em tese, o melhor conteúdo de videogames em 2020 foi para Felipe Neto e IGN Brasil. Então, vamos parar pra pensar que Felipe Neto, o cara que literalmente levou Exposed por fazer série de Minecraft usando modo criativo, né? Usando trapaça pra poder pagar de bonzão gostosão. Felipe Neto, que só faz conteúdo de Among Us porque tá em alta, que só faz conteúdo de COD Mobile porque ele tá sendo pago, né? Pelos caras da Activision. Que só faz conteúdo de jogo que banca ele que banca ele é o conteúdo de games do ano, né? Enquanto tem cara aí, né? Alan Zocca, Yoda, galera fazendo 12 horas por dia. O Gaulês, tá ligado? Batendo recordes na Twitch, mas vocês querem dizer que Felipe Neto é o conteúdo de games do ano? Sério? Inclusive, ele ganhou, né? Tá aqui, ó. Júri popular, tá? No júri popular, ele ganhou do Alan Zocca e do Gameplay J, do David Jones. Cara, o David Jones ganha com os braços amarrados. O Alan Zocca ganha do Felipe Neto com o braço amarrado, velho. Mano, isso aqui, claramente... Ele anunciou em algum lugar que tava concorrendo a isso? Com certeza. Porque se ele anunciou, a galera veio em peso votar nele, obviamente, o júri popular. Mas o que me quebra também é o júri oficial. Mano, você não precisa nem ser fã do Gameplay J, você não precisa gostar do Gameplay J. Mas todo dia, o cara posta trocentos vídeos falando de videogame. Ele é o cara dos sete ou mais vídeos todo dia, só falando de videogame. Você entra no Alan Zocca todo dia, toda live, toda hora, ele tá jogando alguma coisa. BRKZDU toda hora fazendo alguma coisa. E aí, esses caras pedem pro Felipe Neto. Que o foco dele nem é game, né? posta um vídeo sobre videogame uma vez na vida, outra na morte. E quando posta é porque é pago? Sério, é um memo? E é o que o White falou agora. E o outro aqui, o Felipe Neto foi o popular. E o júri oficial votaram na IGN Brasil. IGN, cara, IGN é a mídia jornalística que já levou uns dois ou três exposed por análise de jogo plagiada. A gente trouxe vídeos aqui mostrando isso. Os caras levaram exposed em que a análise de um jogo escrita não era deles. Eles copiaram palavra por palavra a análise de um canal pequeno no YouTube. Os caras pegaram lá palavra por palavra, nem jogaram para o jogo. Fizeram das palavras do YouTuber menor as palavras deles. E aí, essa é a mídia jornalística que é considerada pelo júri da academia iBest o melhor conteúdo de games de 2020? Com tanto portal legal aí, com conteúdo único, com tanto portal legal na internet fazendo, né, edições incríveis. Mano, você pega tanto conteúdo de game legal hoje em dia, você tem o Games Edu, você tem o... Mano, até a galera do... Mano, Lion, não sei se você concorda, mas, cara, se tivesse um cara que explodiu com o Free Fire aqui, eu concordava, mano. Porque o Free Fire no Brasil é monstro. Mas, porra... Mas, IGN. Porra, mano. Felipe Neto? Até Free Fire eu entenderia, mano. Apesar de não gostar do jogo, eu entenderia. Porque os caras hoje estão muito monstros com Free Fire, velho. Então, olha, cara, eu não sei, eu não tenho mais o que dizer nada, tá ligado? Eu vejo esse daqui, nada faz sentido. Tu viu a lista de top 10? Hã? A lista de top 10 tinha Alan Zocca, Authentic Games, BRKS Edu, Celbit, Felipe Neto, Gameplay RJ, Games Edu, Higiene Brasil, Rob Wood Gamer, acho que é Free Fire, e Tazercraft. Ou seja, tinha um monte de opção boa aqui e deram pro Felipe Neto e pra Higiene Brasil. O Felipe Neto, que nem é um youtuber gamer. O cara é canal de opinião, é canal de foco, é canal de Nutella, o cara da Moeba. e ele ganha em conteúdo de games. A Moeba não é o resende? É tipo, dá pro resende hoje em dia, prêmio de gamer, tá ligado? Nem faz conteúdo de gamer direito. Conteúdo de games é a puta que pariu vocês? O que que a Higiene tem? Os caras copiam análise. O que que o Felipe Neto tem de games? O cara só faz Among Us e vir o pago de pod. A Higiene ganhou porque ela é uma mídia jornalística gigantesca com muita grana, uma qualidade absurda porque tem esse investimento por trás. Mas em questão de conteúdo, mano, tem vários youtubers que são muito melhores e muito menores que a Higiene, inclusive. Então é aquela coisa, cara, é um último tapa na sua cara de vadia te chamando de trouxa da internet brasileira antes de acabar o ano. Entendeu? Incrível 2020. Eu só vou deixar... E oficialmente, né, esses caras aí são os melhores influenciadores do Brasil. Maravilhoso. Você vê que o Brasil tá perdido quando a gente vê essa incrível imagem aí, ó. Luísa Sonza, Pablo Vittar e Anitta são as donas do universo gamer em videoclipe de modo turbo. É isso aí. Esse é o Brasil, gente. Dá pro Felipe Neto o prêmio e eles são as donas do universo. São as garotas que estão streamando aí na Twitch 10 horas, né, tentando fazer a vida? São as jogadoras de esportes que estão tentando crescer aí nesse mundo? Não. É a Luísa Sonza, o Pablo Vittar e a Anitta. Elas que são, né, as donas do universo gamer fazendo um clipe que elas não entendem porra nenhuma porque elas não jogam desgraça nenhuma. Só pra mostrar a bunda. Só pra mostrar a bunda e ficar rebolando a raba. É isso, entendeu? E isso é o que? Cultura. No Brasil, rebolar a sua raba que nem uma vadia te faz, né, parte da cultura brasileira, do nosso grande funk, da nossa, né, grande maneira de, como é que é, né, empoderamento feminino. E aí essas mesmas pessoas de empoderamento feminino estão lá cancelando a Netflix por ter colocado Curies, né? É isso aí. Aí o problema tá aqui na sociedade, mas a grande crítica é ao filme, né? Que só tá mostrando o que as funkeiras fazem hoje em dia. Inclusive, o prêmio iBest aqui deu um prêmio de melhor canal de música pro Condizila, que é aquele canal lá do YouTube, aquela produtora de funk, né? Um monte de clipe com... Qualquer funk que você vê no Brasil é do Condizila, né? É o maior canal aqui do Brasil. Eles ganham o prêmio de melhor canal de música do Brasil. E esses caras fazem o quê? Os caras vão lá e postam diversos clipes com minas de 14, 15 anos, rebolando a raba, mostrando os peitos. A gente fez, inclusive, no nosso vídeo de Curies, mostrou isso, né? Condizila lá em diversos clipes com as minas basicamente peladas falando de sentar aqui e cachupar, fazer a putaria toda, né? Mas o problema é o quê? É o Condizila? É o funk? É a nossa cultura? É porca de vadia? Não. O problema é Curies, porque Curies mostrou as crianças rebolando a raba. Nenhum brasileiro tá vendo as crianças na favela rebolando a raba. Mas quando tá na Netflix, aí o buraco é mais embaixo. Então, na boa, cara, na boa, o que esperar de 2020? O que esperar desse prêmio? Entendeu? Pra mim, é só mais um tapa de vadia na nossa cara. É só mais uma revolta. E na boa, que ano merda. Que ano merda. Eu só... Eu tô rezando pra 2020 ser um pouquinho... Quer dizer, 2020 não. 2021 ser um pouquinho melhor que isso daqui. Porque, olha, cara, eu sinto que a gente chegou no fundo do poço. Foi só merda atrás de merda. E esse prêmio aqui, se isso daqui é o melhor de 2020, imagina o pior, né, cara? Imagina o pior que a gente já não teve. Então, na boa, agora que vocês estão sentindo sobre essa piada pronta aqui, esses prêmios iBest de 2020, pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião? Você concorda com esses vencedores? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!